Você sabia que antes do lançamento da Nancy, vazou um killer com seu poder e perks que simplesmente foi deletado e esquecido? Mas e se eu te dissesse que na realidade a Behavior achou uma forma de enganar uma comunidade inteira? Pouco tempo após o lançamento do jogo, em 2016, já era especulado que estava chegando a próxima DLC e os famosos mineradores de dados não perderam tempo e foram buscar nos arquivos do jogo por qualquer coisa nova que possa ter sido adicionada para revelar quem diabo seria o novo killer. E para nossa surpresa, foi adicionado ícones de um perk, um item e um poder de killer. Após esse vazamento, imediatamente os rumores que antes cercavam a ideia de um killer chamado Crawler agora estavam substituídas por rumores de um killer chamado o Professor. Tudo combinava o item de maçã chamado Trapple, que representa o presente clássico que você daria para um professor caso você fosse um personagem clichê de um filme escolar. E curiosidade, essa maçã é cheia de espinhos e o seu nome é uma mistura de armadilha com maçã, o que parece um detalhe insignificante, mas vai fazer algum sentido mais tarde. Outra pista é esse ícone de uma perk chamada Underperform, de um aluno triste com um chapéu de burro, que também é outro clichê de filme. E o último item vazado era o ícone de um poder de killer, que é uma régua com estilete, com o nome Detenção. E tudo isso basicamente confirmou que o próximo killer seria um professor. Então vários vídeos e teorias foram criadas em torno do lançamento de um killer que dava aula, um mapa da escola e um sobrevivente que seria um aluno. Porém, pouco tempo depois foi lançada a Nurse, e depois veio o Myers, e depois veio a Reg, onde estaria esse professor que foi vazado, mas nunca foi lançado. Quatro anos depois, a comunidade ainda estava esperando esse professor, pois sempre que os desenvolvedores do jogo eram questionados, eles diziam que aqueles arquivos ainda iam ser utilizados, se já não tivessem sido utilizados. E é aí que está a maior pista. Já tinham se passado quatro anos, e dos itens que foram descobertos através de mineração de dados, três deles já tinham sido lançados no jogo. Um machado que vazou acabou sendo o poder da Huntress, e duas perks que foram vazadas poderiam apenas ser utilizadas em uma versão modificada do jogo. Ou seja, eles planejaram lançar elas, mas no fim das contas acabaram não lançando. E como diz na Lady Murphy, nada é tão ruim que não pode piorar. E muito tempo depois acabou vazando uma oferenda de chapéu de graduação, um adom de um inalador, e um adom de uma goma de mascar. Seriam esses itens relacionados ao professor? O fato desses itens terem sido adicionados mais tarde, fez os jogadores continuarem se questionando se esse killer ia realmente ser lançado. Mas a resposta estava literalmente na nossa frente o tempo inteiro. Numa entrevista do The King, que eu achei no canal do Caveira de Menta, nós temos uma dica crucial dada por Mathieu Coté. Quando ele foi confrontado se os arquivos do professor foram utilizados, o Mathias responde que esses arquivos tinham um propósito. E ele deixa no ar. Será que eles já foram utilizados? E essa era a pista que nós precisávamos para ir na direção correta. Por que foram vazados ícones de um poder, uma perk e um item, mas em nenhum momento foram encontrados no código do jogo alguma descrição, ou textura, ou programação por trás desses itens, como aconteceu com os itens vazados da Hunter's e de outras perks que nunca foram utilizadas? Não faz sentido. A primeira coisa que os desenvolvedores fazem é programar, depois fazem o design das texturas, aí vem a descrição, e por último viriam os desboços dos desenhos dos itens, perks e poderes para o jogo. Mas foram vazadas apenas as imagens, sem código por trás, sem nenhuma substância. E se nós verificarmos todos os outros vazamentos, existem números e programação por trás da maioria deles, ou ao menos a descrição dos itens como podemos ver nos vazamentos feitos pelo DBD Leaks. Então me explica, por que esse vazamento foi diferente? A resposta é simples, todos nós fomos enganados. Sarah Robinson, que é responsável pelo design da interface do DBD, já deu várias dicas provando isso. Primeiro, ela postou, como quem não quer nada, os itens do professor, como se desse a entender que ela é a malfeitora por trás de tudo isso. Teria ela o Moriarty do nosso Sherlock Holmes. Segura aí que tá vindo a evidência número 2. Nos fóruns do DBD, nós encontramos um desenvolvedor respondendo o questionamento sobre a maçã do professor, quase como se fosse o charada. Essa maçã é o que você recebe após misturar o DNA de uma maçã com o do Trapper. Spoiler, não é nada. É apenas uma piada de item, um meme, uma enganação. É uma pegadinha. Te pegaram. Você mamou. É, bicho, eu não gostei desse charada aí não, cara. Tudo não passou de uma distração e eu acho que eu sei o porquê. Quando os ícones do professor foram vazados, a Behavior estava tentando esconder o lançamento das suas próximas DLCs. A NUSSE e, principalmente, o MAIS. Como nós sabemos que a DLC do MAIS provavelmente foi licenciada bem antes do lançamento do jogo, algo me diz que o objetivo de vazar esses itens foi fazer uma distração grande o suficiente que chamasse a nossa atenção para que a gente não percebesse o que eles tinham por debaixo dos panos. Exatamente igual ao que um mágico faz quando ele chama a atenção para a sua mão direita, quando, na realidade, devíamos estar olhando para a mão esquerda que está escondendo a sua bolinha. Ou mais, nesse caso. Eles não queriam estragar a surpresa que um dos maiores nomes da categoria Slasher estavam vindo para o jogo. Então, simila a Zarina, eles utilizaram um Red Herring. Uma distração para que não descobríssemos o Maierino e, assim, finalmente foi desvendado o mistério por trás do professor. Mas uma coisa não me senta direito. Da mesma forma que a Behavior foi sorrateira com ele, ela foi sorrateira e implementou uma ferramenta no jogo sem nos avisar. Como eu explico no vídeo que está na sua tela agora. Beba sua água, coma seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.